O que será que será que andam suspirando pelas alcovas Que andam combinando em versos e travas Que andam combinando no brilho das travas Que andam nas cabeças, nas bocas Que andam acendendo vela nos becos Que estão falando alto pelos butacos Que gritam nos mercados que com certeza está na natureza Será que será o que não tem certeza nem nunca terá O que não tem censura nem nunca terá O que não tem sentido